Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos do grande plano do Brasil em construir navios de patrulha para tipo exportação, como isso é muito bom para o Brasil. Alguns países no mundo que num passado não tão distante possuíam a poderosa marinha de guerra, como por exemplo a Turquia, o antigo e poderoso Império Otomano, que naquela época tinha uma das mais poderosas marinhas de guerra do mundo. Apesar de hoje possuir uma poderosa marinha e moderna, com cruzadores e fragatas estão dando grande atenção a navios de patrulha, assim como outros países, e outros países daqui mesmo da América do Sul, que tem uma marinha pequena, mas que seria de longe uma boa opção adquirir navios de patrulha de médio porte. E nessa área, o Brasil vem com planos audaciosos para construir navios de patrulha e vender a nações amigas. Nesse esforço, a Engeprom está avaliando o projeto do navio de patrulha, que tem uma forte demanda por marinhas e guardas costeiras, meta preliminar do conteúdo local que estabelece perto de 50%. A empresa gerencial de projetos navais, Engeprom, avalia que os navios de patrulha de 500 toneladas, NAP-500BR, possuem um grande potencial para fornecimento à marinha de outros países. O vice-almirante Flávio Brasil, diretor técnico comercial da Engeprom, contou que a iniciativa da empresa tem de ser uma detentora da prioridade intelectual de um projeto de um navio de patrulha que leva em consideração a uma classe muito demandada por países com zona costeira extensa, como por exemplo a do Brasil. Entendemos que esse é um produto com forte apelo no exterior, porque todas as marinhas e guardas costeiras têm uma necessidade desses navios, afirmou o vice-almirante durante uma conferência. E na ocasião, o diretor da Engeprom disse que a esquadra brasileira atualmente possui um inventário numeroso, ficando em idade avançada e que vai precisar ser substituído. Ele acrescentou que, nesse sentido, a empresa vem pensando no futuro e investiu nesse projeto. O Brasil adiantou que o projeto prevê uma classe de navios num local da ordem de 50%. A estimativa preliminares calculou que cada unidade saindo no valor em torno dos US$ 35 milhões. Um dos destaques são o navio de patrulha 500BR. Ainda segundo ele, o navio terá um comprimento total de pouco mais de 58 metros. O projeto prevê radares de navegação de busca de superfície, além de CMS de comunicação satelital banda X e Samsung. A parte de armazenamento terá metralhadoras GAM BO1 de 20 milímetros e canhão Beaufort MK4 de 40 milímetros. Para ficar por dentro de notícias como essa, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também se quiser ajudar no crescimento do canal, deixe aqui o seu like. E até o próximo vídeo.